Os moradores de uma cidade do Vale do Aço têm sido surpreendidos em alguns pontos públicos por uma boa causa. Escolas e parques, por exemplo, ganham cores e traços de uma artista. São os contornos dando vida aos cinzas de estruturas pela cidade. Das latas para as paredes. A cada traço, a tinta transforma. Vida muda o cenário. O projeto Para Além dos Muros tem o objetivo de dar uma cara nova nos espaços públicos em Timóteo. A ideia é você levar para espaços públicos uma imagem mais alegre, mais colorida. E a gente sempre fala, por exemplo, a escola. A escola não pode ter a imagem de um hospital. Então aquela imagem muito esbranquiçada, muito acinzentada, que às vezes a gente encontra no espaço público. Então a ideia foi trazer cor, trazer vida, ser mais atrativo na presença da população nesses espaços públicos. Trabalhando, sobretudo, nos espaços infantis, a questão da ludicidade. A forma também de levar as pessoas para esses espaços e aproveitar. Exatamente. Porque aí você tem uma mente mais alegre, as pessoas vão se sentir mais confortáveis, mais bem acolhidos daquele espaço. E quando você faz um trabalho como esse, naturalmente as pessoas querem se aproximar e ocupar aquele espaço. E essa é a intenção do espaço público. A missão da Elisa, a artista que topou o desafio, é deixar escolas e parques mais atrativos para os frequentadores. Para isso, ela usou o muralismo, uma forma de arte pública muito conhecida nos centros das grandes capitais. A gente vê arte espalhada pela cidade toda, isso traz muita inspiração. Então, quando juntou a ideia que eu estava com o projeto que partiu da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, então, uniu tudo e aí a gente pensa em trazer cor realmente, não só para o ambiente infantil, mas para todos os ambientes que a gente tem família, né? Talvez também algumas fachadas, prédios grandes, para poder trazer essa coisa de inspirar pessoas. Porque às vezes a pessoa está num ponto de ônibus e vai ali todo dia e às vezes vê uma mensagem que vai incentivar ela para levar aquele dia com mais esperança, né? Com mais expectativa e a arte, ela tem esse poder de trazer a gente ali para o nosso eixo de novo. A temática é desenvolvida de acordo com os espaços públicos. Aqui, por exemplo, é um parquinho e a ideia foi justamente essa, retratar no muro as brincadeiras infantis. E depois de tudo pronto, o resultado é este. Espaços em tons de cinza dando lugar a uma paleta de cores vibrantes. E eu penso que esse é um começo, né? Que vai gerar realmente, não só como tem gerado em mim, mas em outros artistas também. Talvez artistas adormecidos que vão ser reativados, vendo arte pela cidade. E eu acho que traz realmente para as pessoas essa energia, sabe? Dá uma aquecida. Porque é muito diferente você ver uma parede branca e você ver uma parede que foi pensada, com artes pensadas para aquilo ali. Eu acho que a nossa cidade está caminhando para esse lugar.